Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alex e galera trazendo hoje mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, eu já tô aqui no Survival Craft, mas não pra trazer episódio da série Sim, para liberar o download da 1.29, que é o novo update pra vocês Eu já tinha falado sobre ela em uma live, né, do Survival Craft E cara, é o seguinte, tá muito fera essa atualização, muito fera mesmo Então, eu vim liberar o download pra vocês, porque eu sei que muita gente não vai comprar o jogo Então vai estar aí na descrição, o primeiro link já é o do download dela Então galera, é o seguinte, eu quero que vocês deixem um like nesse vídeo Porque em breve o Joel tá voltando com a série, acredito que se tá saindo hoje esse vídeo do download Amanhã já vai estar saindo o episódio da série Então, eu peço o apoio de todo mundo aí, quem quiser deixar o like no vídeo, deixa Porque, mano, é muito bom mesmo Então, quem souber das novidades de tudo que veio agora, comenta aí embaixo, mano Que vai ser de muita ajuda pra mim Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, falou, é nóis E baixem e se divirtam Valeu, fui! Valeu, fui!